É comum ter em casa aquela farmacinha com medicamentos para o socorro imediato. É remédio para dor de cabeça, um incômodo intestinal e até aquela dor muscular. O problema surge quando esse medicamento vence o prazo de validade. Aqui em Três Lagoas, nas unidades de saúde, foram instaladas esses displays para que a população possa dar o fim correto aos medicamentos vencidos. O projeto completou seis meses e já recolheu mais de 190 medicamentos, todos eles vencidos. Os displays estão distribuídos em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas. Isso mesmo, enquanto órgão ambiental, a nossa maior preocupação é que a população tenha acesso a locais e possa fazer o descarte dos resíduos que ela gera. O projeto envolve duas secretarias do município, de saúde e do meio ambiente. É o poder público e privado trabalhando em conjunto a fim de se evitar o descarte irregular de medicamentos. Os displays estão sempre próximos das farmácias, nas unidades de saúde. De fácil visualização, nele a população já depositou centenas de medicamentos vencidos. Esses medicamentos são descartados pelos munícipes, geralmente o pessoal gosta de ter uma farmacia em casa. E aí quando esses medicamentos saem do prazo de validade, eles podem fazer o descarte correto nas unidades de saúde. Esse quantitativo é referente a seis meses. Os displays para descarte dos medicamentos foram instalados nas unidades desde julho do ano passado. E a gente vem tendo uma boa adesão na população. Uma iniciativa que tem evitado descarte irregular. Jogar remédio na pia, do banheiro ou até mesmo no vaso sanitário pode causar a contaminação do solo, do meio ambiente e a intoxicação na vida animal e humana, como ressalta a engenheira ambiental. O descarte irregular de medicamentos, principalmente quando ele é descartado próximo a corpos d'água, rios, córregos, ele pode trazer não só a contaminação do meio aquático, como para a fauna aquática, peixes e animais que vivem lá, mas também algumas substâncias contidas nos medicamentos, eles não são retirados totalmente, mesmo depois do processo de tratamento da água. Então pode vir a retornar para o munícipe.